A oportunidade de perceber essas pessoas que até então eram invisíveis para nós, né? As pessoas que estão cuidando de quem está doente, as pessoas que recolhem o nosso lixo, que estão vivendo com tanto perigo os nossos lixos contaminados, as pessoas que fazem as limpezas dos hospitais, dos quartos, que lidam diretamente com os doentes, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os recepcionistas dos hospitais, que são as primeiras pessoas que recebem o perigo do contágio. Então, meu amigo, eu acho que essa situação vai nos modificar de forma tão definitiva que a gente nunca mais vai ter coragem de viver sem lembrar das pessoas que a gente não enxerga e que são tão essenciais na nossa vida.